E esse artista é uma verdadeira lenda urbana. No vídeo de hoje vamos falar sobre o Banksy. Banksy, conhecido pelos seus grafites de caráter crítico. Não se sabe ao certo qual é a sua identidade. A única coisa que sabemos é que ele nasceu em Yeet, na Inglaterra. Seus grafites começaram a surgir por volta de 1993. Representa a sociedade contemporânea com uma forte mensagem revolucionária e anti-guerra. Certa vez Banksy afirmou o seguinte. Os maiores crimes do mundo não são cometidos por pessoas que violam as regras. Mas por pessoas que seguem as regras. São as pessoas que seguem ordens que soltam bombas e massacram aldeias. Suas obras são instalações ou pinturas feitas a partir de stencil. Algumas vezes ele coloca palavras ou frases também. O local onde essas obras são feitas, o suporte, dialoga diretamente com a mensagem que ele quer passar. Por isso, entender o contexto se torna fundamental para compreender o que ele quis dizer com o seu trabalho. Você não vai encontrar o Banksy no Facebook, no Twitter ou em qualquer outra rede social. E também nenhuma galeria o representa. Ele nunca assina suas obras. E justamente por isso é considerado uma grande lenda urbana. Existe, no entanto, uma conta verificada no Instagram que recebe o nome de Banksy. Se é dele realmente ou não, não sabemos. Muitos acreditam que seu nome seja Robin ou Robert Banksy, mas são somente suposições. Também existem aqueles que afirmam que seu verdadeiro nome seja Robin Gunner. Há ainda uma tese que afirma que Banksy seja Robert Bernagia, vocalista do grupo eletrônico Massive Attack. Seus trabalhos são bem diferentes uns dos outros. Porém, é possível encontrarmos alguns traços em comum. Os grafites foram feitos em espaços públicos, geralmente de madrugada e sem nenhum tipo de autorização. Em geral, carregam um forte caráter político, fazem crítica social e abordam questões contemporâneas. Bem que se usa uma série de técnicas distintas, embora a maior parte de suas obras seja feita com estêncil. E no próximo vídeo vamos falar sobre as 10 principais obras desse artista. Não perca! Espero que tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Deixe aquele like e compartilhe nas suas redes sociais. Um grande beijo! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL